Olá aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yerudá. E hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco tanto quanto polêmico, um assunto delicado e um assunto importante. Antes de mais nada, nós vamos falar sobre hoje, na minha opinião, está entre as três melhores Bíblias do Brasil. Eu poderia colocar aqui também a Bíblia de Genebra, que dizem que é muito boa, e também a Bíblia, o verdadeiro nome. Mas a Bíblia de Genebra, eu não tenho muito conhecimento sobre ela, então não posso optar, opinar muito. A Bíblia é o verdadeiro nome, dizem que é uma Bíblia muito boa, mas ela diz que o machia é o pai. Então ela te leva à idolatria terrível. Então por esse motivo é complicado. E eu também não tenho ela em mãos, e para ser sincero, nem desejo ter. Já quis, mas quando eu descobri que ela fala que o machia é o pai, então o pai virou homem, o pai mentiu, porque ele disse que ele não era homem, para que se arrependesse. E para os que defendem essa ideia dessa pessoa que propaga essa Bíblia, que dizem que o machia não tem nenhum óvulo de Maria, nenhum esperma de José, então ele não é machia. Porque para ser machia tem que ser filho de Yosef, tem que ser filho de Davi, o cedo jamais sairá de Judá, e se o machia não tem nenhum sangue, nenhum esperma de José, nenhum óvulo de Maria, ele não é da tribo de Judá, então o eterno mentiu. Então nós vamos usar aqui a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia eu prefiro falar de Jerusalém, não mais bonito. A Bíblia David Stern, a Bíblia judaica completa, e a Bíblia israelita. Aqui ó, de cabeça para baixo não, né? Ih, agora fica as cabeças para baixo. Bom, então, vamos a essas três Bíblias, né? Recentemente, uma pessoa disse que o autor da Bíblia, a Bíblia israelita, não era capacitado. Na verdade, o autor de qualquer Bíblia é Adonai. Ele inspirou seus profetas a escreverem os livros sagrados. Mas o seu tradutor, né, digamos assim, quando ele disse, o seu escritor, ele dizia quem a escreveu, que foi o líder Eliar Rupinho. Então ele disse que ele não era capacitado. E que não estava, por exemplo, no nível de uma pessoa como o doutor David Stern. Eu vou falar um pouco hoje sobre essas três Bíblias. E eu posso dizer, sem medo de errar, primeiramente, que as três Bíblias são maravilhosas. Qualquer uma das três são muito boas. São muito boas mesmo. E quem quiser adquiri-las, elas também estão à venda comigo. Mas as três Bíblias são maravilhosas. Existe uma síndrome, que chama síndrome de vira-lata. É onde o brasileiro, ele crê, não é todo brasileiro, mas infelizmente uma grande parte crê que o brasileiro não é capaz. Que o brasileiro não é capacitado. Ele pensa que o japonês, que o americano, que o alemão, que o judeu, o israelense, todos são capacitados, mas o brasileiro não. O brasileiro não é capaz. Isso chama síndrome de vira-lata. Eu não estou dizendo que quem disse isso tenha síndrome de vira-lata. Mas essa síndrome, ela existe. Infelizmente. A Bíblia de David Stein, ela foi usada como base, aqui está na introdução mesmo, ela foi usada como base a Bíblia de King James. O Otanar foi usada como base do King James. A Bíblia israelita, ela foi usada como base, se eu não me engano, a Bíblia caraíta, não tenho certeza agora, mas eu vou deixar para vocês escrito aí qual é a Bíblia, que ela foi usada como base. Porém, a Bíblia israelita, que eu considero hoje, essa aqui é a melhor Bíblia do Brasil, a melhor Bíblia do Brasil, porque ela contém os nomes originais, ela contém o tetragrama, o nome do eterno, transliterado, H-Y-H-H-H-H, não, H-Y-H-W-H, certo? É que eu estou acostumado com o hebraico, né? E de Riva Verri. Então, ela contém eles, os nomes originais, isso aqui também, você vai encontrar também na Bíblia dele externo, embora aqui tenha muito escrito Adonai, e aqui não tem Adonai. E aqui, é uma Bíblia maravilhosa, mas é só Senhor, Deus, e às vezes ela fala Yerrovar também, em passagem que ela usa o nome do eterno. um dos nomes que deram o eterno, não é? Não vamos entrar em nome aqui hoje. Mas então, a síndrome do Viral diz que o brasileiro não é capaz. A Bíblia israelita, ela foi traduzida, ela foi corrigida, verso a verso, dos erros. Todos os erros, todas as contradições que existem na Bíblia, que muitos negam, mas existem muitas contradições, foi corrigida, à luz do hebraico. Então, como é que foi feito? Estava aqui, por exemplo, uma Bíblia normal. Toda Bíblia é normal, mas vamos supor que essas sejam aquelas Bíblias que você vai comprar na igreja de 20 reais. Aí está lá, e no sétimo dia, Deus cansou, não, Ele descansou da sua obra. Mas Deus não é homem para que se canse, Ele mesmo disse em Echaiarro, Ele não é homem para que se canse, então aí está um erro. Então foi lá, no hebraico, e olhou, qual era a palavra que estava lá? Era cessou, então foi mudado. E estava lá, e Deus se arrependeu, quando fala lá que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, mas Deus não é homem para que se arrependa, Ele é unipotente, unipresente, uniciente. Se Ele é uniciente, não tem como Ele errar, Ele sabe o futuro, Ele não erra, Ele não se arrepende. Então foi olhado no hebraico, e foi olhado, e não era o meu gato fazendo tentação ali para o escritório. Então não era, se arrependeu, foi olhado, e foi colocado a versão original do hebraico. Então a Bíblia israelita, ela é uma Bíblia, todos os erros foram corrigidos verso a verso. Foram corrigidas mais de 800 correções, mais de 800 erros. Deus se arrependeu, Deus descansou, nossa, são muitos erros, e foram todos corrigidos aqui. São mais de 800 correções, mais de 500 comentários e todos os nomes originais. A Bíblia de David Stern, eu ainda não tive tempo de olhá-la, então não sei se ela tem comentários. Deixa eu ver aqui rapidinho. É em Bereshit. Eu acho que ela não tem comentários. eu posso até olhar mais pra frente, mas eu creio que ela não tem comentários, não. Se tiver, são comentários pequenininhos, né? Ela traz aqui o índice das, a referência das paraxás, isso aqui a israelita também traz. A israelita traz, por exemplo, os mandamentos positivos e negativos, eu acho que aqui na de David Stern não tem isso, e na de Eruxalai não tem nada disso, mas ela tem muita coisa que é boa, ela tem coisas que são sinceras. Ela diz o que foi acrescentado, por que traduziram assim e qual era o intuito. Então essa Bíblia aqui, ela tem essa vantagem, ela é uma Bíblia católica, mas ela é sensacional. Eu posso dizer que eu estou de boca aberta com essa Bíblia, como que essa Bíblia é boa, como que essa Bíblia é maravilhosa. Essa Bíblia é espetacular. E ela vai mostrar algo interessante para a gente nesse vídeo. Mas então, essa pessoa disse que o autor dessa Bíblia não era qualificado. Aí eu diria, será que é por quê? Porque ele é brasileiro? Porque ele é nordestino? Porque ele é baiano? Porque ele não é capacitado? Porque ele não crê que o machia é o eterno? Porque ele não crê que o machia nasceu de uma virgem? Mas sabe por que ele não crê nisso? Porque isso não está no original. Isso é acréscimo. Então quando eu digo, quando você quer a verdade, você tem que ser forte, você quer a verdade, você quer viver na mentira. Como Morpheu ofereceu para o Neo as duas pílulas, a mentira e a verdade. A verdade é dura. O mundo que Neo vivia era um mundo perfeito, como a gente vive hoje. Cidades, casas, trabalhos, carreiras de futuro. Agora, no mundo verdadeiro, não, era um caos as máquinas matando a humanidade, as pessoas eram presas em tubos e serviam apenas para alimentar as máquinas. Então a realidade é dura. O que não foi ensinado no cristianismo é que o machia é o pai e que ele é salvador e que só ele salva. Tanto que a maioria chega na igreja, levante sua mão e aceite a Jesus como o único é senhor salvador da sua vida. Sendo que aqui você vai encontrar no Taná inteiro o eterno dizendo que não há salvador fora dele. Não há salvador fora dele. Então houve salvadores que levaram a ele. Assim como Jeremias, Isaías, Moisés, Josué, Yeshua, nosso machia, Davi, todos que levaram para o eterno são salvadores que levaram ao eterno. Então através deles as pessoas conseguiram a salvação e foram salvas. Mas eles não salvaram, eles não têm o poder de salvar. O único que salva é o eterno. Ele disse, claro, não há salvador fora de mim. Eu já fiz vídeo sobre isso, é só pesquisar aí no canal. Então a gente vai ver agora o seguinte. Por vídeo não ficar muito longo, eu fiz um vídeo sobre essa Bíblia, eu irei fazer outro novamente com melhor detalhes. Mas assim, em Isaías, por exemplo, que é muito usado a profecia da virgem, no português está escrito virgem, nascerá de uma virgem, de uma virgem, isto aqui não é virgem, é uma jovem. De uma jovem, nascerá. Jovem não é virgem. Jovem podem ser virgem, mas também não necessariamente tem que ser virgem, uma mulher casa jovem. Naquela época era comum uma menina casar com 12, 13 anos, 15, 16 anos, já era velha para casar. Então era jovem ou era virgem? Essa pessoa disse que a Bíblia do israelita está longe, está longe, de se comparar à Bíblia do doutor David Stan, doutor David Stan. Eu estou dando ênfase porque o brasileiro gosta de títulos. Doutor David Stan. E o próprio Machi diz, o reino vindouro, o Neolã Rabá, será dos humildes e mansos de coração. Será que é nos pegarmos a títulos, que é o caminho? E não que você não mereça ter seu título, lutar pelo seu título e usar o seu título. Mas ele não pode ser usado para menosprezar alguém que não tem. Não é porque quem escreveu essa Bíblia é doutor, e quem não escreveu essa, que tem que ser melhor que essa necessariamente. Existem pessoas que não sabem nem ler e escrever, e são mais inteligentes que muitos doutores. Claro que existe. Porque o Eterno capacita quem ele quer. Ele derrama o seu dom sobre quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Porque ele é o que é. Eu sou o que sou. Então a gente vai fechar aqui o vídeo numa passagem que, segundo essa pessoa, essa Bíblia de doutor David Stan é muito melhor que a israelita. Então a gente vai pegar juntos e vamos ler. Eu vou deixar uma foto para vocês de cada uma das Bíblias. Vou deixar uma foto para vocês lerem junto comigo. da passagem famosa de Mateus 28, onde fala Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandou batizai em nome de três divindades. E ainda que são títulos, porque Pai é título, Filho é título, e Espírito Santo é título. Rua Kadosh é título, não é nome. Esse não é o nome do Eterno, não é Rua Kadosh. Rua Kadosh. Rua, Espírito, Sopro, Espírito. Kadosh, Puro, Santo. Espírito Puro, Espírito Santo. Então, Filho é Kadosh, não é nome, é título. Então a gente vai começar com a Bíblia de Doutor David Stern. Vamos ver o que está dizendo aqui. Eu vou deixar para vocês aí uma foto, que se eu colocar aqui, próximo, vocês não vão conseguir ler. Mas eu estou aqui, em Mateus 28. Vocês não vão conseguir ler. Aqui está escrito, até legal, está escrito Matitiarro, e na frente está Mateus, assim como na israelita. Ela também traz as duas versões do nome, para que você não se perca. Então você vai pegar a Bíblia de vocês, em Mateus, Matitiarro, 28, a partir do versículo 16. Então os onze talmedins foram para o monte de Galil, indicado por Exua. Quando eles o viram, prostaram-se diante dele. Alguns hesitaram. Veja que legal, isso aqui eu gostei, que ela foi honesta, não colocou adoraram, como a maioria das Bíblias adoraram. Então, ponto positivo para a Bíblia de David Stern, que corrigiu isso com a Mashiach, não foi adorado, ele foi reverenciado, se prostaram em sinal de respeito. Então, muito bom. Os nossos talmedins, aproximou-se dele, e dizendo, toda autoridade no céu e na terra, foi dada a mim, Mashiach, portanto vão e façam talmedins, entre as pessoas de todas as nações, emergindo-as na realidade, do pai, do filho, e do rua Kadosh. Ensinando-os, oferecendo, tá certo? Então aqui está, emergindo, em nome do pai, do filho, e do rua Kadosh. Eu vou deixar aqui a foto, para não falar que é mentira minha. Uma Bíblia que disse, que é melhor que a israelita, que diz que o pastor de essa Bíblia é maravilhosa, é muito boa, mas ainda tem que melhorar muito. Está ensinando, batizando-os em nome de três deuses, que é isso? Então, portanto, façam para vós talmedins, entre as nações, emergindo-os na realidade, do pai, do filho, e do rua Kadosh. Em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo. Então, temos um problema aqui, está batizando-os em nome de três deuses, ok? Vamos deixar ela aqui agora, vamos ler a Bíblia, de, a israelita. Eu vou deixar a de Yerushalay, por último, que ela tem uma coisinha muito interessante. Então, aqui a gente vai ler agora, na israelita, Maticharro também, 28. E tem comentários aqui, hein? A gente vai ver o comentário aqui, nas israelitas, um comentário. Mateus 28, a partir do 16, que a gente começou na outra, né? 16. E os onze talmedins foram para Hagalil, para o monte, onde Yeshua lhes designara, de onde haviam orado, e quando ouviram, se inclinaram a ele. e havia alguns que duvidaram. Yeshua chegou até eles e ele disse, foi-me concedida autoridade nos chamais e na heredice, no céu e na terra. Vão e façam talmedim entre as pessoas de todas as nações, em meu nome. Em meu nome. Nome dele. Nome de Yeshua. Não em nome de pai, filhos, aqui a cabo. E está aqui, relacionados. Atos 2.38, Colossenses 3.17, anotem aí. Atos 8.12, ao 16, Atos 10.44, 48, Atos 22.12, 16, Atos 19.3, 5, 1 João 2.12. Então aqui você viu que na Bíblia de David Stern, na Bíblia judaica completa, ela disse para batizar em nome do pai, do filho e do Urua Kadosh. Aqui você viu o que ele disse, vão em todas as nações, fazendo talmedins, e emergindo-os em meu nome. E acaba que não tem mais nada. Depois você vai encontrar. As referências, né? Mais uma vez, anote as referências aí. Atos, relacionados, Atos 2.38, Colossenses 3.17, Atos 8.12, 16, Atos 10.44, 48, Atos 22.12, 16, Atos 19.3, 5, 1 João 2.12. Temos aqui uma correção. Aqui, ó. Correções nos seguintes livros. Atos 2. Colossenses, nananana, tá mostrando aonde dizia que o batismo era em nome de uma única pessoa, em nome de Yeshua, Hamashir, não em nome de três divindades pagãs. Ok? Porque o Eterno não é três. O Eterno é um. Se ele for três, tem que rasgar a Bíblia e fazer dela uma peneira. Então agora a gente vai aqui para a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Aqui, ó. Deixa eu mostrar também para vocês. Aqui está só Mateus. Acho que do lado de calma. Mas eu vou deixar aí como eu disse foto para vocês no final do vídeo. Então vamos lá. Mateus 28. a partir também do 16. Tá bom? Os onze discípulos caminharam para Galileia e a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Olha que legal. Também colocaram prostaram, não adoraram. A maioria das Bíblias escritas adoraram. Eu tenho uma Bíblia grega ali, bem simples. Eu devia ter pegado ela para mostrar que ela está adoraram. Mas aqui também ponto para a Bíblia de Jerusalém que colocaram, prostaram-se que não adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus aproximando deles falou Todo o poder foi me dado no céu e na terra e de portanto e fazeis em todas as nações tornem discípulos batizandos em meu nome. Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-nos a observar... Vejam, que na Bíblia de Jerusalém também está dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a única que falou somente o nome de Exua e deixou várias referências que vocês anotaram aí mostrando que o batismo em nome de uma única pessoa ou de Exua foi essa aqui. Essa aqui ensinou para dizer em nome de três deuses. Essa aqui também ensinou para dizer em nome de três deuses. Qual é melhor? Qual é realmente restaurado? Mas é interessante que a gente vai ver aqui agora. A Bíblia de Jerusalém tem vários comentários e eu vou ler esse comentário aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou tentar deixar para vocês também uma foto desse comentário aqui na Bíblia de Jerusalém. Nessa obra de conversão universal por mais demorada e laboriosa que seja o ressuscitado estará vivo e ativo com os seus. É possível que em sua forma precisa essa forma refletida influencia no uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos atos fala em batizar em nome de Jesus. Então aqui vocês viram que a Bíblia de Jerusalém ela mesmo disse que foi posteriormente foi acrescentado existem estudos aí vocês podem pesquisar no Google tem várias pesquisas futuramente eu trarei um vídeo sobre isso todos os manuscritos manuscritos que foram encontrados todos deixaram claro que toda essa parte batizar em nome do Pai do Filho do Espírito Santo é acréscimo isso não existe foram encontrados manuscritos antigos e todos eles eram a mesma coisa batizar em nome de Yeshua não tinha nada de Pai nem Espírito Santo nem do Filho tudo isso é um acréscimo então eu deixo para você analisar se essa Bíblia do Dr. David Stein ou a Bíblia de Jerusalém é melhor que a Bíblia israelita e só para fechar o vídeo a pessoa disse que o autor dela não é qualificado eu vou apenas não vou ficar sendo advogado de ninguém mas só lembrando que ele é uma pessoa que se dedica ao Eterno já escreveu e escreve até hoje muitas obras ensinamentos da palavra é um exímio defensor da unicidade de Adonai um homem que nunca comeu uma carne de porco na vida nunca botou uma carne de porco na sua boca nunca violou o Shabbat nunca violou o Shabbat agora casado Deus dos seus 17 anos com a mesma esposa ao qual ele tem a sua família e Baruch Hashem pela família dele que a família dele vem a ser muito abençoada um homem que nunca comeu carne de porco nunca violou o Shabbat casado desde os seus 17 anos onde ele constitui uma família abençoada e ao qual ele vem lutando para ensinar as pessoas a palavra pura e verdadeira de Haakadosh e Baruch Hu então deixe para você analisar se ele é ou não digno vou tentar deixar uma foto dele aqui no final para vocês verem para quem não conhece saber quem é tá bom fiquem todos no Shalom que o Haakadosh seja sobre a sua vida muitas pazes bênçãos e maravilhas quem não é inscrito no canal já se inscreva deixe seu like curte compartilha e até a próxima se assim o eterno permitir Shalom a todos Shalom